E a dica que vocês podem assistir ainda essa semana, tá? Chique Ateliê aqui ou lá no curso? Não, eu vou fazer, vai ter uma comunidade só das lulucrativas. Tem uma comunidade só das lulucrativas, tem um Telegram só das lulucrativas. Mas eu vou fazer uma comunidade das luluzinhas, tá? Que é uma comunidade aberta pra todo mundo que quiser participar, pra gente fazer esse movimento, entendeu? Tá? De uma apoiar a outra, de uma ajudar a outra. Gente, o Severino tá aqui, Severino, tudo bem? Nosso luluzinho, nosso luluzinho aqui, nosso novo integrante. Severino, hoje você não tá trabalhando, não? Bom, olha só. Hoje eu quero dar uma dica aqui. Eu percebo que ainda o calo de Aquiles de vocês é a questão nicho. A questão nicho ainda é o calo de Aquiles de muitas de vocês. E aí eu quero dar hoje uma sugestão pra vocês. Bom, eu venho falando já em muitas lives também sobre essa questão de nicho. Que é importante escolher um nicho. Que a gente precisa se especializar. Se você não se especializa, você é só mais um. Você tá igual ao que todo mundo tá oferecendo. E que não tem importância se você escolhe um, dois, três, dez produtos. Pode ser um produto. Não tem problema ser um produto. Olha só. Aqui no Instagram, depois quem quiser dar uma olhadinha. Aqui no Instagram tem um perfil que se chama A Sacoleira. Esse perfil que se chama A Sacoleira, ele só vem de sacola. São aquelas sacolas, sabe aquelas sacolas tipo de feira? Que é umas sacolas feitas de telinha colorida, assim? E as sacolas delas são lindíssimas. Lindíssimas. Mas ela só vem de sacola. Olha que interessante. Vive de vender sacola. E só tem um produto. Olha que máximo. Pode ser até que, de repente, tenha um chaveirinho, alguma coisa assim. Eu não sei se ela criou, de repente, alguma coisinha nova. Mas a especialidade dela é fazer sacola. Olha que interessante. Então, essa questão... De ter uma variedade de produto grande, isso é ilusão. Isso é ilusão. A gente tem que lembrar e pensar que nós somos um só. Nós somos o artesão que vai dar conta de fazer o planejamento, de cuidar do financeiro, cuidar das compras, cuidar do nosso nicho, da produção, do corte. É muita coisa pra gente fazer. Se a gente não se organiza de uma forma profissional, a gente não dá conta de fazer. Então, não importa se o seu nicho tem um ou tem 20 produtos. Eu até falo que, assim, 20 produtos já é muita coisa pra um nicho. De uma pessoa que tá trabalhando sozinha. Mas, como eu já tive um nicho de ter 50, quase 60 produtos, então eu não discrimino quem tenha 20. Só que, pra começar, ainda assim, 20 produtos é muita coisa. E eu comecei com 5, 6 produtos. E fui aumentando conforme eu fui sentindo segurança ali na minha produção, no meu nicho, no meu trabalho. Aí eu fui aumentando. Cheguei a um ponto de ter uma variedade de uns 50 e poucos produtos. Então, a questão não é ter um produto, dois produtos. A questão é da forma que a gente se posiciona ali na rede social. Da forma que a gente se posiciona na internet. Que a gente mostra que a gente é profissional. Eu trabalho com porta-fraudas, porta-documentos e coisas desse tipo. Mas, estou pensando em trabalhar somente com fraldas, mantas e naninhas. Nesse caso, é bom apagar as peças que já postei? Carla, sim. A partir do momento que você escolhe um nicho, não é bom ter fotos de outras coisas que você não vai fabricar mais. Porque, senão, você confunde o seu cliente. Aí o seu cliente vai entrar, perguntar o preço e você vai falar Ah, eu não faço mais isso, fica chato. Tá? Então, eu comento aqui que não tem problema deixar as fotos antigas, né? Que é a sua história. Não tem problema. O que importa é o que você está fazendo para cima, né? Mas, se for fotos de peças que você não faz mais, então não é bom. Tá? Não pode. Tá bom? Pois é, gente. Eu estou tomando um cafezinho porque essa é a hora que eu faço questão do café, sabe? O perfil das sacolas é a sacoleira. O nome. Outro exemplo que eu já falei aqui também é um perfil que se chama Leturale. A Leturale, ela é um perfil que se especializou em capinhas de livro. Ela tem, ela continuou colocando uns outros produtinhos, pouca coisa. Eu acho que ela deve ter aí uma variedade, sei lá, de seis produtos que ela faz. Ela faz capa do Kindle, capa de livro. A especialidade dela é capa de livro. Ela faz, inclusive, algumas capinhas personalizadas, com personagem que a pessoa gosta, até com a estampa. Tem umas coisas assim. Ela faz marcador de livro, ela faz umas sacolinhas para carregar livro, coisas assim, tipo, meio que corriqueiras. E, basicamente, é isso. Escolhe, define se está muito difícil para você escolher um nicho de cara, assim. Seu coração está doendo muito com isso. Tenta de uma outra forma. Escolhe aí cinco, seis produtos para você trabalhar e se especializar. Porque, de repente, você escolhe os produtos. É mais fácil você escolher aí os produtos. E aí, desses produtos, sai o seu nicho. Entende? O nicho, ele precisa ser uma questão resolvida. Se não resolveu o nicho, não dá para resolver nada. É em cima do nicho que você vai desenvolver marca, nome, embalagem, etiqueta. Tudo. Tudo está em cima do nicho. Se você não escolheu o nicho, não tem como escolher o seu estilo. O estilo que vai ser a sua marca. Não tem como. Se a gente faz tudo, a gente fica, tipo, parecendo que é a costureira que pega todo tipo de serviço. Entendeu? E não tem problema nenhum ser costureira, não. A questão é a gente ter a cabeça de empreendedora, não cabeça de costureira que faz tudo. Entendeu? Porque é isso. Aí as pessoas começam a trazer coisas para você pregar um botão. coisas tipo, ah, faz uma bainha, você nem faz bainha, faz uma bainha aqui para mim. Não, peraí, não é isso. Eu não faço isso, entendeu? É bom vocês estarem olhando ali outros perfis que fazem, que já tem um nicho definido, que já tem um perfil bem montado, para que sirva de inspiração. Então, inspiração, não é para copiar, colar, não, meninas. É inspiração para que vocês consigam mudar essa chavinha aí, entendeu? Parece que ela trabalha com a mãe de Portugal. Lu, faz uma lista com esses nomes, não consegui marcar. Pois é, eu vou fazer essa lista, meninas, lá no... vai ter que ser lá no Facebook, tá? Ó, panos de prato a 20 reais, tá? Dá licença? E você acha que ela não vive disso? Isso vive e vende a 20 reais o pano de prato, porque senão não ia ter um perfil tão bem montado, todo focado ali na... É, assa a coleira, tá, Cláudia? Gostei da dica da Lu, faço de tudo um pouco, mas o que eu gosto mesmo é bordado de fraldas. Se especializa em bordado em fraldas, Rosa. Entende? Se você gosta mesmo de trabalhar com bordado em fraldas, se especializa só em fraldas. Não tem problema nenhum. Ah, você faz caderneta de vacina? Não faço, só faço fralda. Que nem a menina do pano de prato. Ah, você faz capa pra botijão de gás? Não faço, só faço pano de prato. É esse o foco. Entende? É você virar uma especialista. A Nani da Artes Nana aqui, que é minha lucrativa também. Ela fazia um pouco de tudo. E ela tem uns bordados que é muito bonito. Eu não gosto muito de bordado de máquina, não. Mas os bordados dela são super bonitos. Tem realmente um diferencial bordado dela. E ela fazia de tudo. A pessoa pedia, ela fazia qualquer coisa. Capa de vacina, qualquer coisa ela fazia. E ela focou ali o nicho dela em banho. Então, roupão de banho, toalhinha de banho, esponjinha dessas de colocar na mão de banho. E ela disse que depois que ela mudou o perfil dela, só se especializando nisso, ela disse que ela tem encomenda praticamente todo dia no Instagram. É lógico que tem um monte de coisas que ainda precisam melhorar. E é uma etapa mesmo. É um degrauzinho. Um pouquinho cada dia. Um pouquinho cada dia vai melhorando. Mas já de ela já estar tendo encomendas ali praticamente diárias no Instagram dela, pergunta se para ela não está muito melhor assim. Porque além dela se concentrar ali naquele tipo de produto, porque o que acontece? Sabe por que a gente fica tão perdida? Lu, estou grog cheirando a cola. Estava mexendo com cola de sapato, é o início. Além da gente se concentrar, a gente consegue trabalhar muito mais organizada, compra de material, melhora tudo quando a gente trabalha com um nicho, melhora tudo na vida da gente. Porque o que acontece com quem ainda não escolheu um nicho? Ele está sempre tão preocupado em estar procurando moldes novos, e está procurando atender tudo o que é cliente. Às vezes você pega uma encomenda de um diabo de uma caderneta lá, ou então de um, sei lá, de uma bolsa lá que você não tem o hábito de fazer. Às vezes você passa o dia inteiro naquela peça. E se você pegar e organizar a sua produção para fazer aquilo que você definiu como peça e como especialidade que você vai trabalhar, em vez de você fazer um, você faz 10, 20, 30. Então você vai conseguir ter material, você vai conseguir ter estoque, você vai conseguir focar no seu trabalho, você vai conseguir virar um especialista, uma pessoa. Ah não, é um paninho de prato, mas é o pano de prato. É o pano de prato que eu vendo por 20 reais. Vendeu 5 panos de prato? É 100 reais. Um trabalho com costura reta. Tá? Eu pergunto agora para vocês, quem é que não quer vender pano de prato a 20 reais aqui, hein meninas? Quem não quer? Qualquer um. Só que o que eu falo? Não se preocupa na grama verde do vizinho. Vai fazer a sua história, vai construir o seu nicho, vai se especializar em uma coisa. Tá? Porque o que acontece? Se eu... Ah, vou vender pano de prato também, porque se fulano está vendendo a 20 reais, eu vou vender também. Não é isso não, hein? Ela vende pano de prato porque ela deve de amar pano de prato, foi o nicho que ela escolheu, ela quis se especializar nisso, e é isso que vai dar dinheiro para ela. Porque o que dá dinheiro para ela, não é o pano de prato, é o amor que ela tem por fazer o trabalho dela. E o amor dela é tão grande que ela montou um perfil super profissa e fez aquilo dar dinheiro para ela. Então, quando a gente pensa em escolher um nicho, olha o ateliê da Silvana diz que vende o dela a 25 reais. É isso, gente, não é preço, é valor. É valor. É você ter um material que independente dele ser 10, 20, 30, 40, 50, o cliente perceba o valor. Entendeu? Não fica variando muito nos modelos, não, porque senão a gente se perde. E aí não foca, entendeu? E aí não foca em aquele produto ser o produto, ser um produto que às vezes tem uma alça diferente, uma pegada diferente, um design diferente. É isso. A sacada é essa, tá?